Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer uma loucura Aparecendo na minha loja duas das melhores skins do Brawl Stars E aí eu não posso deixar passar né rapaziada Já vou comprar as minhas skins favoritas E você não pode ficar de fora não, porque eu vou falar pra vocês Dicas pra vocês poderem conseguir comprar skins E quem sabe o Brawl Pass na faixa Então, se liga só Que tal ganhar um Fone Gamer novinho Ou quem sabe você quer um celular novo Que tal um Samsung Galaxy A10 Recargas do Google Play, meu amigo, se liga só Porque aqui você vai saber tudo como participar dessa promoção Então se liga só, recarga premiada RV Digital São dois mil prêmios e é muito fácil participar Dá uma olhada Você faz uma recarga Google Play, iFood ou Xbox Nos pontos de venda da RV Digital E se cadastra no site recarga premiada rv.com.br E pronto, já tá valendo Pra saber o ponto de venda mais próximo da sua casa Você acessa agora rvdigitalbrasil.com.br E já participa Não pode perder tempo, porque como eu disse Já tá rolando E é claro, todos os links estão aqui embaixo na descrição Então você não pode vacilar Não pode perder tempo, porque a promoção já tá rolando E eu também vou fazer parte dessa E aí, vamos comigo? É até o dia 11 de junho E aí, Clashers, beleza? Vamos lá, Clash na área Mais um vídeo pra vocês E nós vamos já aqui dentro do Brawl Stars Você tá vendo aqui, nós já estamos aqui dentro do Brawl Stars Tem também a hashtag Eu me cuido Que é uma hashtag Que a galera tá levantando aí em conjunto Todas as redes sociais também Pra fortalecer a galera Tá se cuidando também Dar um bom exemplo aí Se cuidar Mostrar que se cuida E também falar bastante como tá se cuidando Então, você aí nos comentários Pode também mostrar como é que você tá se cuidando aí na sua casa Nesses dias de pandemia Mas isso vai passar com certeza, beleza? Então é isso, rapaziada Bom, vamos derrecar o dado já Vamos agora diretamente pra minha loja, manos Porque aqui é que a mágica acontece, manos É o seguinte Apareceram na loja O Marechal Ruffs E a Tara Bandoleira Aí, meu amigo Aí não dá, né, rapaziada? Vamos comprar Mas antes Você tem que vir aqui atrás No fim da loja E mandar aqui Colocar o código do criador, mano E aí é a hora de você colocar Aquela Aquele Bruno Clash Aqui No Apoia o Criador Coloca aí Bruno Clash Tudo maiúsculo Tudo minúsculo De qualquer forma E vai funcionar aí pra você Pra você poder Comprar Ajudando o seu Criador favorito Não paga nada mais por isso E todas as compras Serão aí Terão um percentual Que virão Pro canal Que você tá apoiando Tá bom? Então vamos comprar Algumas gemas Bora, partiu Agora Comprar as gemas Compramos, rapaziada Compramos Já tá aqui As gemas já estão na conta E agora, meu amigo Agora é a hora De realizar aquele desejo Ó Vamos ir dando Só vamos ir Ó, ó Pica lá, pica lá, pica lá Pica lá, pica lá Ah, moleque Vamos comprar Nossas skins tops Começando pelo Marechal Ruffs 79 Gemas, mano Eu me cuido E o Marechal Ruffs Também, mano Então Tá aí, rapaziada Tá aí A gente comprou As brabas E Tá top demais Essa aqui Tá bonita Demais, mano Muito boa Essa skin Marechal Ruffs E aí, galera É claro Não vou perder Essa Tara Bandoleira Eu gosto demais De jogar com a Tara Então ela tem que vir também É agora Dedão nela Partiu Tara Bandoleira Moleque Muito top Muito top Muito top Tara Bandoleira Tá aí pra vocês Meu amigo Brabíssimo, hein Brabíssimo Brabíssimo Bom Bora dar uma olhada aí No Na loja ali Na loja não Nos Brawlers Pra poder mudar, né As skins dele Estava aqui com o Samurai Vamos agora para o Coronel Ruffs Mudando aí para Marechal Ruffs Marechal Ruffs Olha essa Skin que top, mano Ó, Rabinho Ó, Rabinho Todo feliz Todo feliz Cerelep E tal Um Marechal Ruffs Mano Que que é isso, hein Que top Marechal Ruffs Muito legal Agora vamos dar uma olhada Na Tara, né A Tara Bandoleira Essa tá bonita demais, cara Eu queria muito comprar ela Eu tava com a Tara Ninja Vamos de Tara Bandoleira Peraí, peraí Cadê? Nossa A Tara Bandoleira Tá braba É isso Já entramos aqui Dentro do Pique Gema Então vamos Com a nossa Tara Bandoleira A Tara Bandoleira Que tudo vê Tudo sabe Tudo entende Vamos ver ali Como vai ser Eu vou jogar adiantado Ali na braba Boa Ai, pensei Tá, agora acho que vai dar bom Porque agora eu tô próximo Ali se eu não tiver com Eu já estou muito próximo Do meu Do meu super Já peguei metade ali, né Deixa eu dar aquela ajuda ali Pra dar Ui, caraca, mano Agora Agora que eu já Devo ter pego ali Muito próximo De pegar Já dá pra conseguir Se controlar E fazer a boa Então vamos jogar Com mais tranquilidade Agora que a gente já Pegou o nosso super Também, né Boa Ai já cai também Beleza Top demais Top demais Segurando E aí na hora certa É só puxar, né Irmão Na hora certa É só puxar Vamos lá Vamos de Opa Boa Boa Ah Nossa Escapoletes 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 Vamos dar uma olhada Pra ver onde tá a galera Geral Beleza Beleza Boa Opa 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 Matamos Boa Salvei ali Salvei ali Deu bom Deu bom Por enquanto Tudo ok, né Tudo ok ali Tudo de boa Aí, ó Tudo tranquilo Tudo tranquilo Ah, moleque Levamos a primeira Deu muito bom Com a Tara Bandoleira E agora Vamos dar mais uma jogada Agora vamos com O Rufus O Marechal Vamos lá, rapaziada Chamei aí Reforço Mano, o Reboleira Tá com nós E aí, rebola Bora pra cima deles Bora, bora, bora Bora causar aqui Opa Deu ruim ali Ai, caraca Ih, aí deu ruim Filipão Segurou, boa Boa, mandou bem Voltou ali Fujou Nossa, tá quase morto Boa, matou Aí sim Agora eu já consigo Dar Posso quebrar No meio Já quebrei Se der Se der O T-Bornizeira Pro T-Qzão É bom É, né Passou Ai Nossa Que dó Tamo melhor Tamo melhor Tamo melhor Vou dar pro cara Aqui Tamo melhor Tamo melhor Tomar cuidado com o passe Ali não Pult, pult, pult Nossa Aí não vai dar Nossa, tirou Jota, jota Isso Caraca, mano Voltei, voltei Matando Pult Nossa Vocês ligaram Não tem Me lascou Tava Carro de armada Pra ir pra cima Boa Ah, tenta Pressão Dá tempo De empatar Ainda Isso Só rodando Matei Chutei Ai Nossa Ai A bola Que dó Mano Não dá Nossa Aí morreu todo mundo Putz Nossa A bola ficou Caraca Hum Ai O tempo Não vai dar Ai 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 Acho que Aquela Eu acho que é melhor Não, tava bom até Não, continua Vamos aí Você acha que vai no foot também? Vai, vai, vai Dá bom Vai, dá bom Deu quase Ai Meu Deus Vamos lá Rapaziada Vamos que vamos Mais uma Agora no futebral O reboleiro tá me ajudando aqui Vamos Ver se vai funcionar aqui direitinho Já foi o primeiro ali Opa Deu botão Ih, tem até shell Já levei ali Vai quebrar o canto Aí já foi Faz o gol Não sei se faz Não vai dar não Nossa Boa Morreu Matei aqui atrás Subindo Ah, errei Papai Matou Matou Esse aqui dá pra gente ir pra cima Pega o tibole depois Ah, só que do céu tá, né Nossa Boa Chutou no pé Boa Matou Boa Ai Nossa Mandou muito bom O jogo é nóis Bora, bora Subir Boa Mandou a braba Você é louco Top demais Victory 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 Muito top É isso, mano Rebola Peguei as duas skins brabas, mano O que você acha Tara Bandoleira e Marechal, mano O que você acha Topzera Duas sensacionais, Bruno As duas dali meio faroeste, né Meu mano Curti demais Topzera Bela aquisição, meu mano Olha isso Você é louco A Tara do poker, mano Tá maluco Muito top, rapaziada Vocês aí, ó Já podem também, quem sabe Conseguir na loja também E eu falei pra vocês que ia dar a dica Na minha loja Na Twitch Assistindo as lives da Twitch Você consegue acumular pontos O Rebola já tá ligado Já resgatou algumas coisas ali Deu umas brincadas Lá você pode resgatar Brawl Pass Pode resgatar Gift Card Pix também Então fica ligado Não vacila Porque você pode conseguir tudo lá Rebola, muito obrigado, meu mano Tamo junto, Brunão Valeu, rapaziada É nóis, rapaziada toda É nóis Tamo junto Valeu, pessoal do chat Um abraço Falou Um abraço